Vai crescer novamente, vai florescer novamente, vai crescer novamente Louva a Deus comigo este louvor Cortaram árvores cheios de vida Cortaram e os frutos que ela produziam se acabaram E chega alguém e diz, acabou a história aqui Mas ainda bem que a resposta vem E a última palavra, quem determina ainda é Deus Alguém diz, só restou raiz Mas Deus diz, tem vida aí E eu vou restituir Sabe por quê? A esperança para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra a sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ouça a voz de Deus Quem diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo Testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida Que você irá contar Que você irá contar Que você irá contar Mas ainda bem que a resposta vem Do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz Só restou raiz Não tem mais vida não Mas ele diz Tem vida aí E eu vou restituir Sabe por quê? A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa inteira Sem eu Na terra Só eu Ouça o seu Tão que morreu Ouça a voz De Deus Sem mim Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar Água já está perdente E vai começar a errar Vai ser tão lindo O testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore Eu fui mais alto E vi Deus minha vida E restaurar E restaurou meus olhos E restaurou a minha fé E sobre a minha saúde Ele me colocou de pé E restaurou a minha casa E toda a minha família E onde todos nós Te servimos com alegria E toda vez que eu escutava Alguém me vê Até tinha escutura Mas veio a correr Eu me lembrava da promessa Pra não desanimar Essa promessa Me desvia Essa promessa Me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa e feleceu Na terra Na terra Na terra Na terra Do teu fogo Ouça a voz De Deus que diz Aida Tem esperança Tem esperança Pra você Meu filho Tem esperança Pra tua casa A alegria vai chegar A alegria vai chegar A alegria vai chegar A alegria vai chegar Porque a água A água já está presente Ai Eu fui Eu fui De repente você entrou aqui achando que é uma árvore Mas eu tenho algo pra te dizer A água está presente Os brotos vão começar a nascer novamente Vai começar a crescer Vai começar a brotar Vai começar a brotar Vai começar a brotar E alguém vai dizer como pode Estava morto Como pode Estava morta Como pode Estava destruindo Como pode Sabe por que? A esperança Para a árvore cortada A esperança A alegria A alegria vai chegar Mas ao cheiro das águas Vi na minha saúde De Deus Eu fui Eu fui Eu fui Eu fui Uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi a minha vida Vi a minha família a Deus salvar Vi a minha família a Deus salvar Vai começar a brotar Vai começar a brotar Você vai ficar calado ou vai dar glória? Você vai ficar calado ou vai dar glória? Nada, nada Nada, irmão Nada, nada, nada Deus tá na casa Tá falando aqui Tá falando aqui E você não esforça nada Tchau Eu amo Eu amo Amém.